Tá tendo um tiroteio danado por ali, cara. Um eu acho que eu derrubei, o outro eu não tenho certeza. Com certeza, o outro eu derrubei, esse outro eu não... Eu acho que ele deitou, mano. Então foram dois... Bonitos. Vim aqui na minha área, aqui, dos meus colegas, aqui, zoar. Não é bem assim, né, colega? Valeu, vou trazer minha cá. Obrigado. Momento desapega. Não, eu tava limpo, mano. Tava limpo, tava limpo o inventário. Eu tinha vendido muita coisa. Brinquei, acho que, três partidas ali, fazendo o teste. Se você brincar, até foi mais, porque eu tava mexendo com bastante coisa. Que eu entrava na partida e ia modificando coisa por coisa. Que, cara, é sair praticamente todas as partidas vivo e... Fusão, mano. Fui só jogando pra dentro, assim, arrumar. Fui jogando pra dentro, aí virou essa bagunça aí agora. Daqui a pouco a gente vai desapegar de novo, mas rapidão a gente tá cheio de novo, estourando. Bem, não tô reclamando. Melhor desse jeito, né, porque melhor do que tá perdendo. Pior, melhor, também, né. Deixa eu tirar esse fone de ouvido aqui que tá me atrapalhando. Eu acho que me atrapalhou aquela hora também que eu morri. Pronto, agora sim. Escutando todo o som do jogo. Eu, hein. Tem uma lá. Pra cima de muar, mano. Isso que eu tinha escutado, filho da puta. Fala, colega. Interessante essa arminha, essa mochilinha sua, hein. Tá morrendo, né, que tomou tiro. O cara do machadinho te fudeu, né, velho. Foi você, você matou ele. Será que vai morrer aqui? É, o braço todo fodido. Cortado ali. O que que eu falei? Caralho. Sai fora que eles tão vindo pra mim, mano. Dois caras. Entendi por que que eu não usou esse band-aid aqui pra poder recuperar. O problema vai que eu tô com um pouco... Tem um problema que eu tô com um pouco... Hmm. Tão passando por mim. Tão passando por mim. Tão passando por mim. Passaram por mim. Passaram por mim, não viram. Passaram por mim, não viram. Tô vendo ali na frente o cara. Passaram por mim aqui, não viram. Tô vendo ali na frente o cara. Que porra é essa? Que porra é essa? Passaram por mim. Um. Tô vendo ali em... O que eu falei? Sempre essas duplinhas, grupinho aí Que Estão aqui Caralho Então já era Estou ligado que você está aí dentro O que eu estou ligado? o que aconteceu minha arma travou minha arma travou minha arma travou e o cara não morre meu pai bsg o bgs melhor bgs bgs aqui não em que não rolhe o caraca rolhe rolhe esse deveria ter morrido santo aqui não tem nada o coração doze doze hit count doze doze hit count me fala em vocês o que vocês acham tava vendo o replay que minha arma falhou cara minha arma falhou mas por mais que falhou era para ter morrido os dois mano os dois para parar de vacilar que passaram por mim lá e não me mataram E aí E aí E aí E aí E aí